Bom, meus irmãos e meus amigos, e nesta aula de hoje, o primeiro F é Falta de preparo adequado para o pregador A falta de estudo por parte do orador deixa a pregação pobre e sem vida Você que está iniciando o seu ministério, você tem que ler bons livros, você tem que ler bons dicionários Você tem que se dedicar à pregação da palavra de Deus Você tem que se esforçar, fazer um curso, se atualizar, ler livros, ler revistas, fazer seminários, fazer graduações, fazer um curso de teologia E eu também quero aproveitar este momento porque o objetivo do nosso canal Teologia ao Alcance de Todos É poder ajudar você que está começando, que está iniciando o seu ministério da palavra de Deus Acesse o nosso site teologiaalcancedetodos.com.br E lá nós temos um curso especial para você que é básico em teologia Espero você lá, o link do site vai estar aqui na descrição deste vídeo Eu espero você lá Então a falta de preparo adequado de um pregador é o primeiro F do fracasso de uma mensagem Então estude, leia, se prepare, decida ser um pregador influente no conhecimento e no preparo Você que está começando, entenda o meu conselho O conselho do nosso canal Teologia ao Alcance de Todos É poder ajudar você a se preparar e se tornar um grande pregador Aí você, meu amigo e meu irmão, vai decidir se você vai ser tubarão ou sardinha Tubarão ou rémora A escolha é sua A escolha é sua A escolha é sua Tаетes